Quando a gente perde alguém que ama Sem convite a saudade vem E de bagagem traz a solidão Faz a gente ficar sem jeito Faz a gente sentir no peito Lembranças de uma louca paixão Tudo fica tão sem graça A nossa resposta é falsa Quando alguém quer saber O que foi feito daquele amor E tentando superar a dor Nós mentimos que não foi pra valer Se a solidão não existisse E a saudade também Iria ser melhor Porque não tem nada pior Pensar em ti com outro alguém Se a solidão não existisse E a saudade também Iria ser melhor Porque não tem nada pior Pensar em ti com outro alguém Quando a gente perde alguém que ama Sem convite a saudade vem E de bagagem traz a saudade vem E de bagagem traz a solidão Quando alguém quer saber E de bagagem traz a saudade vem 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 Iria ser melhor Iria ser melhor Porque não tem nada pior Pensar em ti com outro alguém Se a solidão não existisse Se a solidão não existisse E a saudade também Iria ser melhor Porque não tem nada pior Pensar em ti com outro alguém E a saudade vem A saudade vem Legenda Adriana Zanotto